Salve aí Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, eu sei que demorou, demorou bastante, mas vai valer a pena, tá? Hoje eu estou trazendo aqui o review do Moto Z2 Play, sucessor direto do Moto Z Play, mas que traz alguns elementos também do Moto Z de primeira geração. O Moto Z2 Play vem equipado com uma tela Super AMOLED, uma tela maravilhosa, com resolução Full HD e 5,5 polegadas. Ele também traz o chipset Snapdragon 626, um octa-core de 2.2 GHz, vem com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, traz um corpo bem fininho aqui, olha, com apenas 6 mm de espessura, mas ainda assim, coube nele uma bateria de 3.000 mAh, tem a compatibilidade com os Moto Snaps, inclusive tem usado muito o módulo de projetor para assistir uns filmes e é bem legal. Ele também vem com o Android 7 Nougat e uma interface com pouquíssimas personalizações, mas olha, as mudanças que a Motorola fez aqui no Moto Z2 Play, valeram muito a pena. E ele também é equipado com uma câmera traseira com 12 megapixels, frontal com 5 megapixels e traz tampa traseira e bordas feitas em metal. Então fique ligado, se você quer saber mais aí sobre o Moto Z2 Play, confira aí depois da minha. Bem galera, esse aqui é o Moto Z2 Play, um dos melhores smartphones à venda aqui no mercado brasileiro. Ele traz uma tela Super AMOLED de 5,5 polegadas, resolução Full HD, 1920x1080 pixels. A qualidade da tela, inclusive, nesse aparelho aqui é excepcional. Vejam que ela tem ótimos ângulos de visão. Olha só, mesmo inclinando aqui o aparelho, ainda assim a gente consegue ter uma boa legibilidade. Inclusive, algo que chama muita atenção no Moto Z2 Play é que mesmo trazendo uma tela Full HD, as diferenças são muito pequenas em relação à tela Quad HD do Moto Z de primeira geração, por exemplo. Então você tem que olhar com muita atenção para você ver as diferenças e são apenas pequenos detalhes. No dia a dia você não consegue distinguir a diferença dessa tela aqui, mesmo sendo Full HD, em relação à tela Quad HD do Moto Z. Se por um lado a tela chama muita atenção, também, infelizmente, as bordas aqui acabam se destacando no Moto Z2 Play. A impressão que a gente tem é que está sobrando bordas aqui nesse aparelho. Por um lado é compreensível, já que toda a linha Z tem suporte aos snaps e eles têm que ter um tamanho padrão para que você possa encaixar qualquer snap aqui, seja no Moto Z, no Moto Z2, no Moto Z2 Play, em qualquer aparelho da linha Z, você tem que encaixar o snap, ele tem que ter um encaixe perfeito, tem que ficar bem encaixado e não pode ter uma diferença, uma sobra. O que eu não entendo é por que a Motorola não coloca uma tela maior, já que está sobrando bordas aqui. Dá para colocar uma telinha aí de 5,7, de repente até de 6 polegadas, sem mexer nas dimensões do aparelho, bastando aqui diminuir as bordas. E, como vocês estão vendo, espaço é o que não falta aqui para você tirar bordas do Moto Z2 Play. E não há como negar que esse aparelho é muito bonito. Vejam que ele tem apenas, olha, 6mm de espessura, é um smartphone realmente muito fino e chama muita atenção por isso. Ele é quase tão fino quanto o Moto Z de primeira geração, que tem uma bateria de apenas 2.600 mAh e que é um smartphone considerado top, um dos smartphones mais finos do mundo. E é mais fino que o Moto Z de primeira geração. Claro que não deu para fazer milagre e, infelizmente, a bateria do Moto Z2 Play diminuiu em tamanho em relação à geração anterior, caindo de 3.510 mAh para apenas 3.000 mAh aqui no Moto Z2 Play. Mas, ainda assim, ela tem uma ótima autonomia e consegue chegar até o final do dia sem precisar recarregar. Inclusive, é impressionante como a Motorola conseguiu otimizar bem aqui a autonomia de bateria do Moto Z2 Play, porque, mesmo com a redução de capacidade, a gente conseguiu ainda chegar a um dia inteiro sem precisar recarregar na maioria das situações. Claro que o Moto Z2 Play de primeira geração conseguiu um dia e meio, dependendo da situação, chegava até próximo a dois dias. Então, teve essa redução drástica, digamos assim, mas, ainda assim, o Moto Z2 Play tem uma autonomia bem legal. E, falando mais sobre os detalhes do aparelho, aqui, na parte superior, a gente tem uma bandeja e ela suporta dois SIM cards mais um cartão de memória. Então, dá para você encaixar dois chips e o cartão de memória simultaneamente. E outra coisa interessante é que, mesmo com 6mm de espessura, o Moto Z2 Play manteve o conector para fone de ouvido. Olha só que legal! Aqui na lateral ficam os botões de volume e também o botão liga-desliga. E, notem que, apesar de ser um smartphone muito fino, o calombo da câmera aqui está um tanto quanto grande. Olha só! Nada que incomoda. Para mim, não incomoda essa câmera saltada para fora, mas tem gente que não curte muito, não. E ela é um pouquinho saltada mesmo. Aqui temos um sensor de 12 megapixels. Vejam que a tampa traseira é feita em metal e ela não é removível. E aqui na parte de baixo você vê os conectores do Moto Snap, para que você encaixe os módulos. O interessante é que eles são reconhecidos de maneira automática. É muito fácil de usar. Eu gostei bastante dessa funcionalidade que a Motorola colocou na família Moto Z. E aqui, mostrando para vocês a câmera frontal, que tem 5 megapixels, a novidade é que ela traz agora um duplo flash de LED. Olha só! Esse sensor digitais, ele é inteligente porque suporta múltiplos gestos para emular botões como de voltar, home, de multitarefa. Vejam que os botões virtuais, eles sumiram aqui, não estão presentes no Moto Z2 Play. Isso porque eu controlo esses botões através dos sensores digitais inteligentes aqui. Então, para vocês verem como funciona na prática, eu vou deslizar aqui para a direita e acesso a multitarefa. Deslizo para a esquerda, ele funciona como botão voltar. Se eu der um toquezinho no botão, ele funciona como botão home. Vai aqui para a tela inicial. Se eu segurar ele por um tempo, eu desligo a tela, colocando o dedo, claro, se tiver configurado os sensores digitais, ele também vai ligar. E se você segurar por mais tempo, ele vai chamar o Google Assistant, que é o assistente aqui do Google, que vai ficar ouvindo a minha voz e executando os comandos. Notem que ele usa uma interface praticamente pura do Android, ela tem poucas personalizações. Aqui tem o Google Now, que agora é o Google Assistant, tem o suporte a gestos aqui quando você desliza para cima. Você acessa a gaveta de apps, que é uma gaveta agora vertical, olha só, com todos os aplicativos instalados. Segurando o espaço vazio, você acessa as opções da tela inicial, onde é possível trocar papel de parede, adicionar widgets também. Olha só, aqui está a listagem dos widgets para você adicionar a tela inicial. Aqui mostrando a barra de notificações, com as funções aí, os atalhos para várias funções, como Wi-Fi, Bluetooth, som também. O Moto Z2 Play tem suporte a múltiplas contas e você também acessa por aqui o menu de configurações. Aqui estão todas as opções do aparelho e ele traz o Android 7.1.1 no lugar. O Moto Z2 Play tem um recurso para você ativar o flash, olha, você dá essa sacudida aqui e você liga. Se você fizer esse movimento aqui, com a mão, você ativa a câmera. Eu gosto muito desse gesto para ativar a câmera. Ele funciona, inclusive, com a tela desligada, tanto com a tela ligada quanto desligada. E ele também tem um recurso para diminuir o tamanho da tela, deslizando do centro para a borda, olha só. Você pode deslizar para uma borda ou para outra borda aqui e a tela vai para o lado que você deslizar. Todas essas configurações são feitas através desse atalho aqui, o menu Moto. Quando você acessa ele, olha, ele te dá a opção de Moto Ações, Moto Tela. Ah, inclusive, falando aqui do Moto Tela, quando ele está desligado e você pega ele aqui na mão, ele vai exibir hora, notificações, está vendo? Quando você passa a mão por cima, ele também te dá essa informação aqui no Moto Z2 Play. E sobre a câmera? Bom, temos aqui um ótimo sensor de 12 megapixels com abertura focal de 1.7, inclusive, é o mesmo sensor do Galaxy S7. Então, temos aqui garantia de fotos muito boas, mesmo em ambientes com pouca iluminação. Essa câmera, inclusive, filma em Full HD a 30 e 60 quadros e também filma em 4K. Consegue fazer vídeos em câmera lenta a 120 quadros em resolução HD, então é uma câmera realmente muito boa. Algo que eu gosto muito da câmera do Moto Z2 Play é que ela consegue tirar fotos em HDR com uma velocidade muito boa e também consegue fazer vídeos em até 4K com o modo HDR ativado. Ela só não filma em HDR no modo em Full HD a 60 quadros, os demais ele consegue filmar numa boa. O software de câmera tem melhorado cada vez mais, olha, quando eu deslizo aqui para a direita, eu acesso um menu com várias configurações de foto, de vídeo. Aqui, durante a gravação, dá para eu tirar fotos e também dá para fazer um zoom digital. Posso fazer tanto com o gesto de pinça quanto deslizando para cima e para baixo. Eu gosto muito desse método aqui para fazer o zoom digital. Tem suporte ao foco por toque, dá para você também controlar manualmente aqui a exposição. Dá para você ativar o flash, cadê ele aqui, olha, está aqui, ativando o flash, inclusive ele está aqui no meu braço. Passando para a câmera frontal, temos um sensor de 5 megapixels. Não chama muita atenção pelo tamanho do sensor, mas ainda assim ele faz fotos bem legais, consegue filmar em Full HD, tem o modo embelezamento e é possível você ligar o flash durante a gravação. Em relação ao chipset, o Snapdragon 626 representa um pequeno avanço em relação ao Snapdragon 625 que vem equipado no Moto Z Play. De 2 GHz, a CPU passou para 2.2 GHz e continua sendo um conjunto de 8 ARM Cortex A53 de 64 bits. A GPU também continua a mesma, a Reno 506. Claro que o Moto Z 2 Play também se beneficia da maior quantidade de memória RAM, os 4 GB acabam sendo úteis nos jogos. E os 64 GB de armazenamento foram um bom acréscimo, permitindo armazenar mais jogos, mais vídeos, fotos, músicas. Você acaba tendo mais espaço no aparelho. E o Moto Z 2 Play apresenta sempre um ótimo desempenho. Ele é caracterizado como um smartphone intermediário premium. Então ele vai conseguir rodar a maioria dos jogos com um ótimo nível de detalhes, algum deles até com nível máximo e ainda assim mantendo a boa fluidez. E falando um pouquinho do Moto Z 2 Play em relação ao Moto Z Play, as mudanças foram na espessura, ele ficou mais fino. Teve um pequeno aumento de velocidade na CPU, que agora tem 2.2 GHz. E também aumentou a memória RAM e a memória interna. O interessante é que o Moto Z 2 Play ficou muito parecido com o Moto Z de primeira geração. Mas ainda assim, não se engane. O Moto Z ainda é um smartphone mais poderoso, já que ele vem com o Snapdragon 820. Tem uma performance superior, vem com uma tela Quad HD também. O Moto Z 2 Play ficou uma mistura do Moto Z de primeira geração e do Moto Z Play também de primeira geração. Trazendo a espessura, a RAM e o armazenamento do Moto Z e trazendo o processador, o visual, a tela do Moto Z Play. Então aqui vocês viram que o Moto Z 2 Play é uma das melhores opções em sua categoria. E os Moto Snaps ainda acrescentam mais funcionalidades. Você tem o Snap de bateria, tem o de caixinha de som, tem o de projetor. Pena que eles são muito caros e fica muito difícil você adquiri-los separadamente. Então se você está afim de algum dos Snaps, o ideal é que você compre o pacote, o Moto Z 2 Play, já com o Snap que você deseja. Porque aí o preço vai sair mais em conta, fica uma opção mais interessante. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe né, deixa aquele like esperto lá, que ajuda bastante o Brasile Geeks. Aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks, torna-se o Big Geek. Você também. Obrigado galera, grande abraço e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Falou!